Desistir de atrás de você Amor confuso de namorado e pai Foi difícil te perder Sozinho e como abrigo Sempre a saudade junto do meu universo paralelo E na coerência fazendo sentido Daqui da internet, sem nenhuma resposta às cartas Final de relacionamento, mulher fazendo sexo Atendo essas traças Não sou talarico pra ficar com bagaço Em outros braços, se faz a parceria, ninguém me laça Pode se contorcer, nem enfermeiras me assustam Essas mulheres que me maltrataram, pressionando assurtam Sou cabeça de pirâmide, mutilador de pervas Não pago pau nem entrada, muito menos ceva Sexo sem amor também é uma forma de estupro Algumas vêm como lucro Avisa a lência que pra ter esse filho precisa da sua alma Gêmea pra tudo, tô disposto incluso Signo Silent Hill, capital da cultura Não sou só eu que percebi, é onde os inimigos atuam Quando ficar escuro na rua, corre E se evitar só eu que aturo É onde os inimigos atuam É onde os inimigos atuam